Mique é um beijo 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 Mas está dentro da riba, tem que ir pra te ir Tem que ir pra te ir Tipico nem que evitava, não senti com a anguera Estava de ingua, porque não vai maneira Manera, nós não queba etar Também, nós dois não tini enstar Se bom que é money, está boa, cuenta Víctor Snelli, me tá puxando os cem quarenta É um bec, cota dry com mim Conta riba, wari com mim, tá atari Antomba, conta riba, sondro, rami, bula, baby Passou um bec, sabon, bonta, eto, tommi, nami, patin Mique é um bec, cota dry com mim Conta riba, wari com mim, tá atari Antomba, conta riba, sondro, rami, bula, bai, b Passou um bec, sabon, bonta, eto, tommi, nami, patin Mique é um bec Um bec, mestre, copa dry e heavy Menem idren, teta, relli, steady Rossi, mestre, toch, hopi, classy Nos kita panha, costa, birra, nesti O cruza, nete, te vengo, massa, amiga Turta, batisanca, riba, nos cantica Candy playa en otro band imundo Si un falle, eto, un defunto Confio eno, solamente chumbo El abalto, un hamanex, den su dental Esa bombon, suntan dong, te handle Hopi, rosto, si mestre, te rebel En wari, me lle, me le bitch Esa nos, mestre, bida, rich Esa compa mande, lo, compa switch E mestre, clausten, su whip Riba, su curpa, sempre, reta, vip Riba, barra, yunca, slip No ti, amiga, no, fami, eso Pore duro, no te, fie, no Condong, si, ente, chinga, no E mestre, chef, e mestre, clap Gai meni, mi mestre, pa, domina In que de mi bandi, mestre, queda, clap No te, wari, mest, ni, tava, patra Want ni focus, mestre, en etas Qo bara, gran, ni, mestre, llega, cas Turti, pa, falso, mestre, queda, part Mami, noz, da, fuerte, heiten, anta, swak Splica, nan, queda, whack Mi, deshi, mestre, dak Mi, ke, un, becch Puta, trai, cumi Punta, riba, wari, cumi, tel, tari Antomba, punta, riba, sundro, rami, bula, baby Va, som, be, sabon, bonta, eta, domina, mi, bat, ting Mi, ke, un, becch Puta, trai, cumi Punta, riba, wari, cumi, tel, tari Antomba, kunta, riba, sundro, rami, bula, baby Va, som, be, sabon, bonta, eta, domina, mi, bat, ting Mi, ke, un, becch P jumpa P jumpa P. Legenda por Sônia Ruberti